Oi, eu sou a Rafa, eu sou bióloga e coordenadora do Projeto Baleia Jubarte, Litoral Norte de São Paulo. Nós, do Projeto Baleia Jubarte, nos unimos ao movimento Pororoca e realizamos ações em todas as nossas áreas de atuação. No total, desde a Bahia até o Litoral de São Paulo, foram oito municípios e quatro estados brasileiros contemplados, com ações em prol do oceano, dentro dos nossos centros de visitantes e ilhas interpretativas. Olá, eu sou a Isabelle, educadora ambiental do Projeto Baleia Jubarte e atuo no Litoral Norte de São Paulo. Durante o movimento Pororoca, nós falamos sobre a Baleia Jubarte e outros cetáceos para mais de 600 pessoas, através de palestra, desenhos educativos, visitas guiadas nos nossos espaços, óculos de realidade virtual, mostrando também materiais biológicos e proficinas, que estimulam a criatividade na confecção de um oceano na visão de crianças e adolescentes. Na maioria das nossas bases, utilizamos o nosso mais novo livro, voltado para a primeira infância. Momo, assim nasce uma história. Essa é uma história de um bebê de Bart que enfrenta os desafios de crescer e conhecer o mundo, assim como nós. Mãe é o nosso lar. Ah, quero dizer aí de vocês. Ah, que lindo! Ah, quer dizer aí de vocês. Obrigado.